O problema espiritual é uma doença. Se nós formos olhar os santos padres, nós iremos ver que eles falam de três realidades. Eles falam de espíritos, os espíritos maus. Nós falamos de oito doenças, oito demônios, oito tipos de demônios que se especializam, digamos assim, em problemas espirituais específicos. Esses oito tipos de demônios agiriam em nós, causando aquela tendência. Então, é importante a gente entender o seguinte, não é o pecado ainda, é a tentação. É a tentação. É uma causa externa. Nós temos que ver aqui uma coisa que os santos padres nos recordam, que está dentro da nossa fé cristã, e é isto. O pecado é uma invenção angélica. O pecado é uma realidade inventada por um anjo, Satanás, e os seus demônios. Quando nós pecamos, nós cremos que, juntamente com o nosso pecado, existe uma sugestão demoníaca. Então, essa é a primeira coisa. A primeira coisa é nós compreendermos que nós não estamos sozinhos nessa história. Existe uma verdadeira luta espiritual. A vida espiritual nossa é um combate. Nós perdemos essa noção de que nós estamos nesse mundo numa luta. Nós estamos nesse mundo e que a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, mas é contra os espíritos espalhados pelos ares. Existem demônios que se especializam, por alguma razão, em alguma área da nossa vida. E eles nos tentam. A pergunta que a gente pode fazer é, por que é que nós somos tentados? Por que é que Deus permite que nós sejamos tentados por esses espíritos maus, por esses oito espíritos maus? Por que? A resposta verdadeira está nos mistérios de Deus, da sua providência. Mas nós sabemos que Deus não permitiria o mal se desse mal ele não pudesse tirar um bem maior. Se nós somos tentados, é porque isso é a melhor coisa que poderia acontecer conosco para a nossa salvação. A imitação de Cristo, ele diz assim, a tentação é aquilo que justifica o homem. Ou seja, o homem tentado, ele que vence a tentação, ali é que existe uma verdadeira justificação. E isso, a imitação de Cristo, coloca isso no século XV. Mas se vocês forem ver, lá atrás, nos padres do deserto, já existem, são pequenas frases pedagógicas, existe uma frase que diz assim, Sem a tentação, nenhum homem poderia ser salvo. A luta é realmente para nós a ocasião de mostrarmos o nosso amor por Deus. Se Deus permite, nós não sabemos exatamente porque Deus permite, mas se Ele permite, Ele quer tirar algo extraordinariamente bom dessa história toda. E é para nós a oportunidade de mostrarmos o nosso amor por Ele. Então, gente, Deus não me permitiria tentações maiores do que a sua graça. Se Deus permite essa tentação, a graça dEle sustenta as nossas forças nessa luta. Esta luta deve ser para nós a razão de contentamento de nós sabermos que se podemos lutar para mostrar o nosso amor por Deus. É que o demônio nos seduziu, nós caímos, tivemos o pecado original, então ficaram marcas em nós. Essas marcas que ficaram em nós, Elas podem ser vistas como sendo pensamentos. Logismos. Logismos é um pensamento. Logos, razão, palavra. Logismos é um pensamento. É um jeito de pensar. Demônios agem, sim, mas eles geram em nós algo que é bem nosso. É bem humano. São os pensamentos. Então, quando nós nos confessamos de maus pensamentos, de uma forma geral, a gente pensa o quê? Ah, tive maus pensamentos. O que é que, quando a gente ouve isso no confessionário, a primeira coisa que um padre pensa é o quê? Que essa pessoa está se confessando de pecados contra o nono mandamento, né? Desejar a mulher do próximo. Maus pensamentos, pensamentos eróticos, pensamentos pornográficos. Mas esses pensamentos que os santos padres falam, não são somente pensamentos contra o sexto e o nono mandamento, mas são os oito, os oito pensamentos. Porque tudo nasce no pensamento. Isso é importantíssimo. Nós saímos dos anjos, não é? Então, desce um pouco mais, venha para a razão do homem. É sempre na alma, sempre na nossa alma. Mas aqui nós estamos na base dos pensamentos. Veja, gente, o que peca em nós não é o corpo, o que peca é a alma. É a alma quem peca. Com a cooperação do corpo, mas é ela quem peca. Santo Agostinho fala com toda clareza, não existe muita diferença física entre um ato conjugal, uma relação sexual dentro do santo matrimônio de um casal, e um ato sexual adulterino com uma prostituta. O ato é o mesmo. Os corpos fazem as mesmas coisas. Mas um é pecado e o outro é santo. E onde é que está a diferença? Está na alma. Na alma de quem está realizando aquela relação sexual. Uma relação sexual realizada com uma alma que se dá no amor, na aliança matrimonial é uma coisa. Uma alma que procura na relação sexual o prazer, a satisfação, a felicidade, é outra coisa. Então quem peca é a alma. Então são os pensamentos. Veja, aqui é interessante isso. Nós estamos falando aqui, saímos do puro espírito, que é um anjo, ou seja, nós estamos falando de um demônio, passamos para o espírito que convive com a matéria, ou seja, o homem. Então aqui é que está o pecado. O pecado está no logismos, no pensamento. Então você tem aqueles oito tipos de pensamento. Quais são os oito tipos de pensamento? A gula, a avareza, a tristeza. Uma tristeza mais grave é a índia, que é a assídia, a ira, a vaidade e o orgulho. Esses são os oito logismoi, os oito pensamentos distorcidos, jeitos de pensar. Então aqui muitas vezes o combate espiritual é um combate realmente no nível dos pensamentos, das intenções. Isso é uma coisa que as pessoas não se dão conta. quando a gente passa aquela primeira conversão de deixar os pecados mais rudes, mais rudimentares, ali é que entra o verdadeiro, começa o verdadeiro combate de nós fazermos as coisas certas pelas razões certas. Isso é a coisa mais difícil. Purificação das intenções, esse combate espiritual interno que está dentro de nós. As doenças espirituais são chamadas pelos santos padres de espíritos, porque eles reconhecem que existe ali uma ação tentadora demoníaca. Segundo, pensamentos, porque eles reconhecem que existe ali o fato de que é na parte espiritual do homem que se dá o pecado, mas existe uma terceira forma de falar a respeito dessas doenças espirituais, que são as paixões. Uma paixão no sentido negativo. Existem duas formas de se usar a palavra paixão. Uma palavra neutra, que são as energias básicas do ser humano, e as paixões no sentido de vícios. Então existe essa realidade de que eu fui atacado pelo demônio. Qual é o mecanismo através do qual a coisa funciona? Existe aquele ataque do demônio, aquela sugestão, a tentação, aquele pensamento que me vem. Pac! Esse pensamento, eu posso começar a dialogar com ele. Vamos supor, eu já estou satisfeito, comi o suficiente, mas eu olho para aquele doce e vem aquela sugestão, por que você não come esse doce? Você pode acabar a tentação por aí, dizendo, não, é sexta-feira, estou fazendo penitência, Jesus recebe esse doce, eu ofereço para você, não vou comer. Acabou. Acabou no primeiro estágio. Mas pode acontecer que você passe para o segundo estágio, que é o diálogo, você começa a dizer, não, mas veja, eu já fiz jejum na semana passada, eu também não posso exagerar, porque afinal das contas, a saúde, eu preciso de um pouco de glicose, todo mundo, depois, se eu comer, eu vou poder trabalhar melhor, porque aí eu vou servir a Deus com essa energia que está ali. Aí você começou a dialogar com a tentação. Começa a dialogar com ela e tudo bem. Assim você já deu um segundo passo no pecado. Terceiro passo no pecado é quando você consente. Você estava no diálogo, agora você consente. Então, você vai lá e diz, não, eu vou comer. E você come uma vez. Mas se isso começa a se repetir e vira um vício, o cachimbo que entorta a boca, aquele negócio vicia você, você passa para uma quarta fase, que é a fase da paixão propriamente dita. Ou seja, os padres reconhecem também nas doenças espirituais um vício moral, uma realidade que você é causada por você mesmo. Então, vejam, as três realidades, o demônio, tendências vindas do pecado original, e a terceira, a realidade dos seus próprios pecados. Você fez, você se viciou, você foi se enredando, você foi se algemando, foi colocando grilhões que escravizaram você naquele pecado. Os outros nomes dessas doenças espirituais são espíritos maus ou pensamentos maus ou, então, paixões desordenadas. Entre os padres ocidentais são chamados de pecados capitais. São pecados que geram pecado. Veja, existe o pecado original, é uma situação de natureza decaída, que é o meu pecado pessoal. Quando eu faço a coisa que eu consenti, sabendo que era pecado e querendo pecar, eu pequei, pronto. Aí aconteceu o pecado. Pecado capital não é pecado no sentido próprio da palavra. Pecado capital é uma tendência. Pecado, ele é uma doença. Uma paixão desordenada, ou ele é um mal pensamento, um jeito que eu estou sempre recorrentemente pensando, ou ele é um demônio que me tenta. Então, essas três realidades, gula, avareza, vaidade ou orgulho, não amem o mundo, nem aquilo que está no mundo, porque se alguém ama o mundo, o amor do pai não está nele. A concupiscência é da carne. A concupiscência é da carne. O prazer é da carne. Comida, 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 bebida, 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 sexo, 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 sexo. Temos as duas doenças espirituais básicas, que é a gula e a luxúria. Tudo que há no mundo, ou seja, esses espíritos maus, essas doenças más. A concupiscência dos olhos, os olhos que pretendem algo, avareza. E a terceira coisa, orgulho, a jactância, a soberba, o da vida, soberba da vida, é aquela atitude, que o demônio tentou Jesus no deserto, vai, sobe ali, mostra que você é o poderoso, que você é o tal, que você é o cara. Nós vemos aqui, então, as três grandes libidos. É uma libido erótica, a libido da carne, ou seja, a libido de comer, beber, fazer sexo. A segunda, de possuir, avareza. E a terceira, libido, orgulho. Essas são as três libidos que nós temos dentro de nós, que são tendências para o pecado. Como nós vamos combatê-las? O combate, essas três realidades, nós podemos viver vivendo os três conselhos evangélicos, que é a castidade, a pobreza e a obediência. A castidade combate a libido, a concupiscência da carne, a gula, o sexo desregrado. A pobreza, ela combate a avareza, o olho gordo, dá para você entender o que é a concupiscência dos olhos, essa coisa, fulano está de olho grande. E terceiro, que é combatido com a obediência, a humildade de obedecer a Deus, antes de tudo, mas também aos superiores. Da pobreza, obediência e castidade. A pobreza, obediência e castidade revelam também um outro aspecto importante que eu não tinha mencionado, que é o fato de que existe um caráter idolátrico nas doenças espirituais. Existe uma criatura que está no lugar de Deus. Então, quando você tem um problema de castidade, você está colocando pessoas no lugar de Deus, concretamente também, está colocando o prazer no lugar de Deus. Quando você tem um problema da avareza, você está colocando coisas no lugar de Deus. quando você tem um problema de soberba ou de vaidade, você está colocando a você mesmo no lugar de Deus. Ou seja, o poder no lugar de Deus. Então, pessoas, coisas, você, o prazer, o ter e o poder. Então, aí nós temos o quadro completo daquilo que nós estávamos avaliando e tudo isso naquele combate espiritual básico de Nosso Senhor Jesus Cristo. Isso resume mais ou menos as doenças espirituais que depois brotam dessas três raízes. das 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 três raízes.